Qual é o seu valor? Você tem uma visão clara de quem você é? Quando você olha para o espelho, o que você vê? Qual é a sua identidade? Uma identidade de vitória ou de derrota? O positivismo ou será que o pessimismo é que domina suas ações? Você tem uma autoestima baixa, alta, equilibrada, sábia, insegura? Quem você é? Esse vídeo é para você. Não sai daí não, porque senão você pode se arrepender. Nesse início, quero apenas te pedir para você se inscrever no meu canal. E se inscrevendo no canal, tocando no sininho, você pode clicar em todas. E assim você receberá todas as comunicações de todas as postagens que eu faço diariamente. Eu tenho certeza que você pode ser muito abençoado através dos vídeos que eu coloco aqui semanalmente. Se você gostar do vídeo, me dá um like. Se você gostar do vídeo, copie o link desse vídeo e manda para todos os seus contatos, para que mais pessoas possam participar daquilo que eu vou dizer aqui. E eu tenho certeza que vai te abençoar. Bem, hoje eu quero ler um texto que está em Lucas capítulo 12, no versículo 6. O próprio Jesus vai dizer assim. Jesus tenta fazer uma colocação assim, até mesmo poderíamos chamar de provocativa. porque ele diz assim, olha, o pardal vale duas moedinhas, é baratinho demais. E ele fala, olha, contudo, Deus cuida do pardal. E é verdade. Olha, dificilmente o pardal vai morrer de fome. Sempre vai achar comida. Claro que o pardal morre também, como todo ser vivo morre. Mas o pardal não morre porque faltou comida, porque faltou alguma oportunidade para ele sobreviver, a não ser que tenha um incêndio na região, a não ser que alguma coisa fora do controle aconteça. É impressionante isso. Esses animais ficam soltos na natureza e às vezes soltos nas cidades. E eles encontram o alimento de cada dia. Eles encontram a proteção para o sol, a proteção para a chuva. E sobrevivem. E a gente não sabe explicar como eles conseguem entender onde encontrar água, comida, para viverem anos e anos de suas vidas. Jesus diz que nenhum deles é esquecido por Deus. Por isso, a gente não pode nunca imaginar que a gente vai ser esquecido. Ele vai dizer, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Tudo bem, se você é careca, fica fácil contar. Mas imagina para eu contar quantos cabelos, quantos fios de cabelo tem aqui. Impossível. Não tem como. E aí a Bíblia diz que o nosso Deus sabe quantas pessoas da terra existem. E sabe quantos fios de cabelo existem na cabeça de cada pessoa da terra. Eu nem sei se o Senhor está preocupado em contar isso. Acho que não. Isso não tem relevância. Ele só está dizendo o seguinte. Se eu sei de cada fio da tua cabeça, eu sei o que você sente. Eu sei o que você passa. Eu sei das tuas dores. Eu sei das tuas expectativas. Eu sei do seu sofrimento. Eu sei que te falaram que você não gostou. Eu sei o que você ainda não conseguiu administrar. O Senhor está dizendo o seguinte. Se eu consigo ter atenção num detalhe tão inexpressivo como quantos fios de cabelo você tem na cabeça, como eu não saberia as coisas mais importantes para a sua felicidade? É impressionante. Ele diz, vocês valem mais do que muitos pardais. Não tenham medo. O que Deus está dizendo é, eu garanto que apesar dos momentos difíceis, os momentos complexos, os momentos em que você vai se sentir inseguro, eu estarei lá. E eu que sei de quantos fios de cabelo há sobre a sua cabeça, eu me manifestarei. E assim como ao pardão nada falta, para você não vai faltar. Quantas pessoas que quando perdem um casamento, eu acho que é o final da vida. Quantas pessoas que quando perdem um dinheiro, é o final da vida. Talvez você esteja passando por isso agora. Você investiu seu dinheiro em alguma coisa e o dinheiro sumiu. E você diz, é, meu dinheiro foi embora. E agora eu juntei esse dinheiro com tanto esforço. E investi errado, investi numa empresa, investi numa aplicação, investi numa startup, investi em bitcoin, e eu perdi meu dinheiro. E agora? Queridos, quantas pessoas que perderam um afeto, perderam um namoro, estão achando que é o fim da vida, estão rasgando o seu bilhete da sorte, dizendo, não tem mais jeito para mim. Quantas pessoas que já tentaram, já montaram empresa, quebraram, tentaram outra, quebraram, agora tinham montado uma, estava tudo dando certo, e de repente tomaram uma pernada do sócio. E a sensação agora é, já era. Não tem mais jeito. Eu queria dizer uma coisa para você. Se Deus, ele garante que ele sabe tudo sobre você, se Deus tem essa preocupação de acompanhar os detalhes da sua vida, por favor, acredite que quem conhece cada detalhe da tua vida, sabe onde está a saída para cada circunstância da tua vida. Sabe onde tem alguém. Alguém que pode te ligar do nada. Alguém que pode falar com você do nada. Alguém que pode tentar te ajudar do nada. Eu me lembro que uma vez eu estava numa repartição pública para resolver uma coisa muito séria, mas muito séria mesmo. Se eu não resolvesse aquilo, eu ia ter que viajar para outro estado, eu ia ter que pagar um dinheiro, eu ia ter que pagar um despachante no outro estado. Olha, era um negócio que ia me complicar a vida. E eu já tinha feito um acordo com outra pessoa. Foi um negócio complexo. E eu estava lá tentando resolver e não tinha como falar com a pessoa que resolvia. E, de repente, uma secretária que eu nunca tinha visto veio e me perguntou o que era. De repente, me pediu o documento que eu precisava de uma resolução. Foi lá dentro e voltou com tudo resolvido. E eu nem falei com o diretor do local. Eu não falei com ninguém. E uma pessoa que eu nunca vi, não sei quem é, se eu ver de novo, não vou lembrar quem é. Ela pegou meu problema, foi lá e resolveu. E só falou aqui, está aqui, está resolvido, pode ir embora. E eu estava lá uma hora e meia, esperando, e todo mundo dizendo que era impossível resolver. E uma pessoa surge do nada e em cinco minutos ela resolveu a minha vida. querido, se Deus quiser, Ele manda um japonês, um chinês, um coreano, Ele manda um australiano, venha ao Brasil só para resolver a tua vida. Duvida não, não tenha medo. Se você se firmar em Deus, vai dar certo. autoestima, olhe para você, acredita em você, você é alvo das mãos e do cuidado de Deus. Senhor, que a nossa autoestima esteja equilibrada, vibrante, por reconhecer que existe um Deus que olha para a gente e que cuida da gente. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Se você foi abençoado por esse vídeo, copie o link, manda para todos os seus contatos, por favor, faz um comentário aí do que você achou do vídeo e por favor, não deixe de se inscrever no canal porque amanhã tem mais vídeo para você. Até amanhã com mais um bom dia com oração. Até lá. Oi pessoal, é com muita alegria que nós estamos gravando esse vídeo para vocês. Esse curso incrível do pastor Josué Valandro está maravilhoso com temas incríveis que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. É muito importante nos dias de hoje, você que está vendo esse vídeo tem ansiedade, tem depressão, medo, uma série de sentimentos que levam as pessoas a não conquistarem, a ficarem com a mente bloqueada. E eu fiquei muito feliz quando o pastor Josué Valandro falou que preparou 22 vídeos incríveis que formam um curso para ajudar pessoas. Tem segredos poderosos ali que vão te ajudar a ter uma vida excelente, uma vida abundante e também para se libertar de sentimentos muito ruins. Então nós indicamos esse treinamento do pastor Josué Valandro. E tem a nossa dica, pessoal. Um beijo, Deus abençoe você. Forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto